Fala, galera! Quer saber como que tá sendo a nossa experiência minimalista no motorhome aqui no Havaí? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar todos os detalhes. Olha, gente, aqui 5 e 15 da manhã. Olha só esse visual e esse céu. Gente, surreal. E o bonitinho ali, ó, tomando café. Fala, gente. Para quem é novo aqui no canal, meu nome é Ian Borges, eu sou especialista em reinvenções. E meu objetivo aqui é te ajudar a se tornar o CEO da sua própria vida. Então, para começar, vamos fazer um tour aqui para vocês conhecerem o estilinho do nosso T3 Bear, que a gente está chamando de ursão carinhosamente. ele é um modelo mais antigão Volkswagen de 35 anos então não é tão luxuoso ou moderno como outros motorhomes que a gente já pegou é vintage, é vintage é vintage, exatamente tem um amiguinho aí talvez você está com medo dele eu tenho ali, uma gracinha mas eu tenho um amiguinho ele é super compacto mas tem tudo que a gente precisa a única diferença que a gente precisa pegar na Europa na Austrália é que os campings aqui no Havaí, eles não tem a mesma estrutura de energia, água então aqui é mais roots é mais raiz então a gente tem que ter tudo bem calculado em termos de eletrônicos a gente precisa carregá-los enquanto a gente dirige eu vou mostrar aqui como que funciona não tem aqui nada de eletricidade então a gente, pra trabalhar pra mexer no celular essas coisas, precisa ter um planejamento mais intencional mais organização então por isso que até pro trabalho essa experiência minimalista tem trazido ainda mais foco e concentração pra focar naquilo que importa mas vou mostrar aqui mais ou menos só pra vocês entenderem o lifestyle da parada então você entra aqui tem esse teto que abre quando a gente para que dá um sentimento de mais espaço mesmo e olha, tem fogão com duas bocas tem essa pseudo-geladeira que era pra ser uma geladeira mas virou armário porque não tá funcionando e não tem eletricidade pra segurar a onda do refrigerador mas a gente tem aqui um freezerzinho que comprando gelo dá pra botar estocar as paradas mais perecíveis frutas olha, acompanharem aqui é, isso aqui é é um toque da bonitinha veio do Brasil então a gente tem vários tá vendo? vários compartimentos assim que dá pra você colocar as coisas de uma tampalha mantimentos tal, né? então tem uma mesa e dá pra rolar um trabalho legal aqui sentando é super confortável fica de boa e aí o que a gente tem feito é espelhar o 4G a gente comprou dois chips um pra Thaís um pra mim geralmente o que a gente faz? dá uma pesquisada nas três principais lojas vê os planos de data tal a gente acabou comprando um da AT&T e um da T-Mobile e a gente comprou um plano ilimitado de data custou 50 dólares e o outro com 8 GB para a gente ter duas coberturas diferentes porque a gente nunca sabe nos lugares remotos que a gente possa viajar se uma operadora vai pegar a outra não então a gente tenta repartir assim acabou que uma saiu mais cara de 8 GB da AT&T saiu 60 dólares 60 e poucos dólares mas tá de boa a gente acredita que vai funcionar super bem a gente pode espelhar para o computador só tem que ter cuidado para as coisas estarem com energia suficiente então a gente tem um carregador extra aqui potente espelho do computador deixa eu te mostrar aqui dá uma segurada e a gente consegue carregar tá vendo mais 5, 6 cargas no celular então isso já deu uma segurança boa também para a gente rodar mas vamos lá aqui ficam os pratos talheres tá vendo de boa aqui depois nesse lugar aqui mais espaçoso fica a zona a baixa a zona favela bairro mas enfim biscoito arroz feijão comida aqui em cima aqui em cima também tem mais espaços para coisa de higiene pessoal aqui meus livrinhos do ritual matinal aí aqui o que acontece como que funciona de dia ela fica montadinha assim como sofá aqui tapetinho aqui ó aqui tem toda a roupa de cama tal que a gente guarda e aí isso daqui puxa e vira uma cama é puxa aí para a galera ver aqui deita e vira a nossa caminha nossa prancha super surfista estamos super surfistas verdadeiros raules no Hawaii que a gente veio com troça mas tem as cadeiras também eles dão a mínima estrutura para a gente pegar uma praia de boa aqui na frente né carro normal mas tem esse detalhe ó cheguei amor que para carregar laptop tem esse aparelhinho que conecta na bateria mas só que precisa sempre estar com o carro andando então por isso que é bem frágil a estrutura para trabalho para nomadismo ficar um mês dois meses no motorhome precisa de um nível de organização rotina muito bem estruturado para usar cafés usar restaurantes não depender sempre da estrutura aqui do motorhome mas ó uma delícia e a gente está curtindo pra caramba que é o nosso estilo de vida é o estilo de viagem que a gente mais curte ah esqueci de falar né isso daí quando a gente abre é o segundo andar que a gente bota aí as malas tudo de boa isso aí eles falaram até que pra crianças né se você tiver filhos assim pras crianças dormirem lá em cima esse tipo de motorhome que eles chamam também cabe quatro pessoas de maneira assim bem enlatada mas rola então o ideal é pra sei lá a gente um filho alguma coisa assim uma família de três super funciona até porque eu não vi cadeirinha pra criança até bom pra pais assim que forem sempre perguntar se tem cadeirinha pra criança ou se tem adaptador pra criança porque senão isso pode ser um problema se você for parado no meio da rua tem que estar com tudo direitinho exatamente então ó ah mais uma coisa pra essa tela a gente ah maravilhosa a gente gruda aqui pra noite ter uma ter um ventinho né não ficar uma coisa muito por nada e assim só pra resumir acho que é uma experiência super minimalista porque você não pode ter nenhum excesso tudo que você compra de comida de coisas pra sua vida aqui durante esse período tem que ser muito bem pensado então não há espaço pra você acumular coisas desnecessárias em relação ao trabalho você tem um foco muito maior porque de repente você vai ter duas horinhas ali de trabalho intenso que é o que permite que a energia do computador funcione então isso tudo te traz uma consciência muito maior sobre o que fazer quando fazer te traz mais organização e isso é um tipo de viagem que pra gente é sempre aprendizado porque a gente consegue ter um ritual também super legal dorme cedinho por volta das 8 9 horas da noite já tá capotando acorda hoje eu acordei 4 4 e meia então aproveita ali um ritual tranquilo 7 horas aí eu acordei junto vou abrir esse adendo aqui é verdade Thais acordou também 4 e meia nunca aconteceu isso e aqui ela acorda de boa também faz esse ritual juntos então é um momento de conexão muito legal às vezes o 4G não pega tão bem então você desconecta da agenda do mundo pra reconectar com a sua própria agenda então se você ainda não teve uma experiência dessa eu super aconselho porque é uma forma de você ter experiências aí de viagem incríveis você tem uma mobilidade muito grande agora a gente tá indo pra outra praia pra outro ponto da ilha e aqui particularmente Nova I é muito legal porque é uma ilha grande ou arro no sentido de ter muita coisa muita praia e quando você fica só no local com carro você tem que ir e voltar e a ilha sendo muito grande você pra atravessar a ilha toda é uma hora e meia então você tendo o motorhome você vai parando e aproveitando melhor os locais por onde você passa então é um tipo de viagem mais tranquila de boas você não fica naquela correria turística você aproveita cada momento o ritualzinho quando chega no acampamento pra armar as coisas pra cozinhar pra fazer aquele momentinho ali mais seu em casal ou com amigos daqui a pouco a gente vai pra Califórnia fazer uma trip ali de São Francisco a San Diego também com o motorhome mas com dois outros casais então vai ser uma novela à parte mas queria trazer aqui pra você essa consciência de como uma viagem dessa uma experiência pode trazer conceitos minimalistas e de produtividade pra você focar no trabalho como nômade mas ao mesmo tempo curtir esse ambiente aqui essa experiência de maneira bem intensa então se curtiu dê o seu like deixe seu comentário aí embaixo e dá uma olhada na descrição que eu venho apresentando pra você todos os formatos possíveis pra você reinventar a sua carreira com mais qualidade de vida beleza? até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí